Oi e bem-vindos a mais um vídeo desse canal, no vídeo de hoje mais um Make da Cápsula, seja muito bem-vindo e bem-vindas ao nosso canal Eu sou a Isa Soares, se você é novo ou nova por aqui já se sinta à vontade a o que? Se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo Ativar o sininho pra não perder nada e hoje mais um vídeo de Make da Cápsula, como eu disse, que é o que? É um vídeo onde eu reúno os produtos que eu separei do meu rodízio da semana e faço a maquiagem junto com vocês Pra gente ver que sim, os produtos que a gente tem a gente pode usar, reutilizar, fazer rodízio, botar pra jogo E também finalizar quando a gente quer, né? Porque às vezes tá parecido há bastante tempo, a gente diz assim Ah, melhor finalizar ou finaliza-se por conta do grande uso, porque a gente gosta muito do produto Então vamos deixar de blá 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 e vamos começar E tô aqui com muitos produtos bacanas Eu vou começar com o primer, que é o da linha Fuse, o Prep Prime de Dona Ruby Rose Esse aqui é aquele primer bem proximinho do primer da Benefit, o The Professional E a gente vai ter aí barulho de maquita do vizinho, porque ele acabou ficando louquinho agora E eu vim gravar justo agora, porque eu achei que não ia ter barulho, porque são meio-dia Então eu achei que as pessoas estariam o quê? Almoçando Eu gosto sempre de lembrar que eu já tô com o meu skincare pronto Passei hidratante para a área dos olhos, passei hidratante facial, passei protetor solar E aí, agora eu vim maquiar com vocês Tenho gostado sempre de... agora, sempre não, né? Tenho gostado nos últimos tempos de passar o meu primer já aqui dando uma massageada Que ele entra nos poros da maneira que precisa entrar, né? Para minimizar E a pele já fica mais massageada, mais bonita De base, hoje eu vou usar a base Fuse De Ruby Rose também O meu tom é o Coco Queimado Essa é uma base que eu gosto bastante Inclusive eu tenho um backup dela É assim, daquelas bases que Para mim vale a pena ter backup Porque é muito boa Ele é uma base de texturinha mais mousse Mas, ainda assim, sempre que eu vou usar uma base Eu gosto de... Dar uma mexida nela Peguei aqui uma quantidade no meu pincel Eu vou aplicar um lado Notem que eu estou aplicando com... Estava aplicando com movimentos circulares E agora eu venho com batidinhas Para poder deixar o produto aqui bem bonito Na minha pele Para sentar, né? Deixar ele bem bonito Na testa a gente ainda vai vir com mais um pouquinho de produto Porque eu acho que esse tanto aqui não vai ser tão suficiente Mas vamos para o outro lado Vou botar aqui também mais um pouquinho de produto Olha só Eu gosto muito, ela tem uma textura bonita Ela tem uma duração boa na minha pele também Não brota oleosidade Tão logo Vai passando as horas Então É uma base que eu considero boa Para mim Mesmo estando Em um local quente Porque eu moro em Salvador Se você é novo ou nova por aqui Bem-vindo Eu moro em Salvador, gente Então assim Aqui é bem quentinho E eu preciso de bases Que resistam A este calor que faz aqui A minha oleosidade natural Porque eu tenho pele oleosa A pele do rosto oleosa Do corpo mais seca Prontinho Base aplicada A gente vai de corretivo Corretivo eu gosto de espalhar com esponjinha Essa da Mari Saad E aqui vou usar o corretivo Flawless Também de Ruby Rose Do a linha bem antiga Esse é mais novo Eu já sequei com os Dois desse anteriormente E sempre que acaba Eu tento recomprar Se eu encontro Porque é um corretivo Que dá muito certo para mim Aplico ele na zona Olha como ele Ilumina bem E espalha Muito bem também Olha esse narizinho Venho aqui para a minha testa E agora Aqui Abaixo da olheira Cobrindo a olheira Abaixo dos cílios inferiores E eu sempre já trago Esse corretivo também Para a minha pálpebra ali Para servir como base de sombra Então a pálpebra não fica Totalmente seca Mas também não fica Uma pálpebra Com muito produto Para acumular bastante Vou pôr a mãozinha aqui na frente Perdoem-me Que eu botei Bem à frente de vocês Estou usando o espelhinho Do pó da Vult Eu tenho que comprar um espelhinho De mão digna Para gravar para vocês Eu vivo dizendo isso E nunca compro Estipendido Desse espelho Vamos selar Vamos selar O pó amarelão Da Marina Smith Tenho passado ultimamente Com a esponja Essa daqui Inclusive Precisa ir para descarte Porque ela está O pó Da rabiola E eu vou usar Aquelas esponjinhas De veluda Porque eu sinto Que elas Deixam essa região Mais bonita Mas como eu ainda Tenho uma quantidade De esponjinhas Para aplicação Eu vou continuar Utilizando-as Até Não tê-las mais Porque assim Gente Eu utilizo Não descarto Sem necessidade Só quando realmente Não tem mais jeito E Quando eu não descarto Se ainda tem o jeito Ali Eu passo para frente Eu dou o mesmo Porque Não adianta Ficar mantendo o produto Estou aqui com o meu pozinho O pó HD O pó banana De Make Video Boticário Ele é um pó banana Mas vocês notem Que ele não é Extremamente Amarelo E ele é um pó Bem fininho Tá Então eu gosto Bastante dele Eu vou fazer Usar um blush Mais Neutrinho Porque eu quero usar Um pouquinho De cor no olho Então Eu não vou usar Blush cremoso A gente tem bastante tempo Que eu não uso Blush cremoso Com vocês Vou trazer Em breve Acho que no próximo Eu trago Blush cremoso Não sei se você consegue Identificar Que ele tem um tonzinho Um tonzinho Mais amarelinho Mas Que não é Aquele amarelo Exacerbado Prontinho Pele selada Eu vou para os olhos Tá Vamos para os olhos E a paleta E a paleta da semana É a Brise Da Louisance Ela tem Esses tons Aqui E eu vou Começar Com este tonzinho Aqui Para iluminar Abaixo da sobrancelha Ou selar Porque não é um tom Tão iluminador Assim Aplicado Aplicado Agora eu vou vir Com outro Pincelzinho Aplicador E vou vir Nesse tonzinho De marrom Inclusive é um dos tons Mais usados Dessa paleta Olha só Ele pigmenta Bem direitinho Eu gosto Dessa paleta De Louisance As cintilantes Delas são Maravilhosas Mas hoje Eu não quero Vim com Uma cintilante Assim logo De cara Senão Eu sempre Faço as mesmas Maquiagens Com elas Usando os Mega cintilantes E hoje Eu não quero Já apliquei O marrom De um lado Batidinhas Com arrastadinhas Pigmenta fácil Como vocês Podem ver Eu vou Voltando Na paleta Para construir Aqui O tom E deixar Tudo Uniforme Passei um pouco Do côncavo Sem problemas Vou pegar Um pincelzinho De esfumar Esse daqui É o da Macrylan 06 E eu vou Vim nesse Tom aqui De vermelho Ele tem Um pouquinho De cintilância O que Ajuda A esfumar Mais facilmente Vou Vim aqui No meu Cantinho Externo E venho Aqui Fazendo O meu Côncavo Avermelhadinho Volto Aqui Na paleta Cantinho Externo Esfumo Esfumo Tudo Olha só O vermelhinho Vai se Meus Esclando Com Marrom Prontinho Agora eu vou Pegar um Outro Pincelzinho Esfumar Mas Pincel Lápis Esse daqui É o Pincel Para esfumar C13 Macrylan Tá E vou Nesse tom De marrom Aqui Só para A gente Dar um Draminha Na pálpebra Peguei o Tonzinho De marrom Cantinho Externo E venho Aqui Aplicando Ele Dando Uma leve Esfumadinha Chegando aqui Um pouco Do meu Côncavo Olha só Só mesmo Para dar Um Draminha Volta Aqui Vem Para esse Outro Lado Prontinho Um lado Ok Vamos Para o Outro Mais Um Cantinho Ok Olha só Vou pegar Aqui O Pincel Leque Esse é um Lecão Né Por que? Porque essa Sobra Ela caiu Um pouquinho Aqui Então Eu vou Remover Vou pegar O meu Pincel Borrachinha Aqui Com Pó Já para ir Varrendo Essa região E ir Assentando Não Não vou fazer Cantinho Tá Por enquanto É só Vou De Pozinho De Volt Para a gente Remover O excesso De pó Solto E já Trago E já trago Aqui para o pescoço Também Para deixar Solada O tanto De base Que A gente Acaba Arrastando Para o pescoço E agora Eu estou Vizinho Com Maquita Dos dois Lados Dos dois Vocês estão entendendo Isso? Pois é Dos dois lados Da minha casa Frente E fundo Vou pegar o pincelzinho De blush E hoje eu vou usar um blush Que infelizmente Já não tem mais É o blush Da Mais Vaidosa Pro É mais vaidosa Ela não produz mais Seus produtos próprios Esse aqui é o Tom Halo E eu vou com ele Porque ele é bem Discretinho Prontinho Eu vou deixar hoje A nuance Por conta do iluminador O contorno É o Hula Da Benefit Um queridíssimo Por aqui Trago aqui Um contorninho Discreto Nada Muito extensivo Trago aqui Na papada Vamos De bruma E eu vou usar Aqui hoje Os últimos Resquícios Da minha bruma Protetora Prontinho Utilizado Com sucesso Enquanto ela vai secando A gente vai De sobrancelhas E cílios Para sobrancelhas Vocês já sabem Né gente Intense De oboticário Eu sou apaixonada Inclusive Tentei Comprar Não Consegui Porque Não tem A cor Nenhum Da que eu vá Se eu ver Que vai ficar Muito difícil Eu vou tentar Achar no site Realmente É incrível Mas também Agora eu vou esperar Porque vi que No próximo Ciclo Da oboticário Vai estar na promo Então vai ser Muito mais vantajoso Porque esse daqui A gente está Nas últimas E como eu tenho Coisa para testar Aqui Vou testar O que eu tenho A máscara É a The Real Da Benefit Aquela Que tem O ouriço Na ponta Então a gente Vai fazer Aqui O negócio Funcionar Logo que eu comprei Minha primeira Miniatura Foi da The Real E eu era Apaixonada Hoje Eu gosto Mais da bag De Galbang Não que a The Real Não seja boa Ela é ótima Como vocês Podem ver Um fator Sobre essas Máscaras Todas as que eu tenho São Laváveis Então Como eu lacrimejo Muito Eu preciso ter Um pouco de cuidado Porque se não Meu amor A máscara Vai inteira Embora E Emborra Toda 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 Minha Pele Mas podemos ver Que ela ainda Dá um show Né De ser uma Máscara Boa De levantar Bem os Vou Vou o que Vou remover Excesso de base Dos lábios E volto Para a gente Aplicar O produto de lábios E o iluminador Excesso de base Removido Eu aproveitei Para colocar Já um brinco Vamos de iluminador Eu vou usar Hoje Com vocês O iluminador Solto Da LF Pro O Tom Beige Se eu não me engano Esses iluminadores Não estão mais em linha É uma pena Porque são iluminadores Muito bons Muito bons Mesmo Vou pegar aqui Uma nevezinha Dele Olha só Deixa eu espalhar Né Vai ficar mais bonito Esse aqui é o Tom Rosé Olha só como fica Um brilho Bem bonito Um estourinho Bem Bem lindo Aqui para o nariz Pronto E nos lábios Eu vou de gloss Tá Deixa eu conferir Gente Fica muito bonito Um estourinho Tão fofo Vou usar Uma amostrinha Do gloss Que eu estou Finalizando Que sim Gente É o Shine Gloss 070 Da Ruby Rose Eu tirei o dosador Dessa amostra Que eu tenho Para realmente Eu não perder nada Talvez agora Tenha vindo Com um pouquinho De mais Prontinho Aplicado Embaixo Ajustado Em cima Vou soltar Os fios Vou fazer Inclusive Com vocês Hoje Olha só Como é Prático Eu estou Com um creme Que deixa Os fios Mais estruturados Mais Definidos Os cachos Que é O volumão Olha só Que é Que é o definição Volumão Não gente Definição A pessoa está louca A pessoa se deixa definida E diz que é Volumão Prontinho Cachinhos Soltíssimos Fofos Do jeitinho Que eu gosto E esse foi o resultado Da nossa make de hoje Clean Um olhinho aí Mais puxado Para um coloridinho Com um pouquinho De drama Um cilhão Sem precisar De Cílios postiços Porque vocês Sabem que eu não uso Porque me dá mais alergia Ainda no olho E um iluminardinho Bem fofo E gloss Eu amei o resultado E espero também Que você tenha gostado Me deixe saber aí Nos comentários O que é que você achou Eu fico por aqui hoje E volto amanhã Com o vídeo de penteadeira cápsula Então Já fica aqui comigo Porque Já irei gravar este vídeo Para você que está Estrelado Super Mega Big beijo Eu amo muito Muito vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau Tchau